Víctor, bem-vindo, Víctor. Estou feliz de você estar aqui para me ajudar. E nós dois precisamos da ajuda de Deus para liberar a Palavra de Deus e bem embalada esses maravilhosos irmãos e irmãs em Vitória. Só existe um corpo do Messias e ele é universal. Ele tem brasileiros. Tem árabes. Tem russos, chineses, poloneses. Pessoas de todas as cores. De todas as raças. Porque o Deus que nós servimos ele se chama o Deus de Israel. Mas ele é o Deus de toda a Terra. É por isso que ele escolheu Israel. Para salvar o mundo. Israel é apenas um agente para a salvação. E Yeshua não é apenas o Filho de Deus. Ele também é o Rei dos judeus. E Jerusalém não é um acidente. Eu preciso fazer uma correção. Eu fiz erros ontem. Eu cometi alguns erros. Eu disse ontem que o congresso que decidiu que os judeus voltariam para a Terra de Israel. isso aconteceu em 1903. E foi um erro. Foi em 1898. Cinco anos antes. E o Theodor Herzl visitou no mesmo ano Jerusalém. E no mesmo ano foi quando o Theodor Herzl visitou Jerusalém. Eu estava feliz de ver Zé Maria e a equipe de adoração cantando o Salmo 133. Nós temos muitas melodias para esse Salmo em Israel. mas a mais querida do meu coração é tipo uma Bossa Nova. É um Salmo em Bossa Nova. E eu fiquei feliz. Porque eu amo a música brasileira. Quando eu conheci a Marcia essa é a maior parte das músicas que eu ouço. Sergio Mendes. Más que nada. Esse é o tipo de música que eu ouvia quando eu era jovem. Eu imploro para as igrejas no Brasil para que eles não deixem Satanás que use esse tipo de música. Mas possua esses ritmos para Deus. Para Yeshua. Para as futuras gerações que vão ver Yeshua descer. E quando ele voltar para Jerusalém nós vamos ouvir um samba santo. Um samba coché. E as mulheres vão estar vestidas. Obrigado, Daniel. Foi um ótimo trabalho. Estou muito feliz e orgulhoso de ver Daniel e a nossa próxima geração de líderes. E nós ainda estamos falando sobre Jerusalém. E a pergunta que eu quero responder hoje é por que Jerusalém? Mas antes de a gente fazer isso eu quero ler para vocês um dos salmos que é um dos meus favoritos. Não vou ler em hebraico. e eu também não vou cantar ele. Eu não sei como cantar ele. Eu gostaria de saber. Mas o Victor vai ler ou talvez cantar o salmo 48. Eu sei que em muitas línguas existem melodias para esse salmo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Então por que Jerusalém? Jerusalém está localizada em uma das piores vizinhanças do planeta. Não existe nenhum lugar no planeta que tenha vizinhos piores do que Jerusalém. E não é por um tempo curto. Isso dura já milhares de anos. Há apenas duas cidades no mundo capitais do mundo que são as mais antigas na história da humanidade. A primeira é Damasco. Damasco é uma capital mais antiga do que Jerusalém. Mas Jerusalém é a segunda. mas Jerusalém é a segunda. E as duas estão ali no Oriente Médio. Então por que Deus escolheu Jerusalém? Muitas pessoas pensam que Davi foi quem escolheu ou inventou de fazer de Jerusalém a cidade capital. Davi se tornou rei de Israel mais ou menos no ano mil antes de Cristo. Mas Abraão viveu no ano mil e oitocentos ao redor de mil e oitocentos antes de Cristo. E em Jerusalém havia um outro rei. Não um rei israelita. Um rei que era associado com o reino do Egito. E o nome desse rei era Melquisedeque. E Abraão quando ele volta quando ele regressa da guerra que ele enfrentou os cinco reis do norte para defender o seu sobrinho Ló. ele para em Salém. Salém é Jerusalém. E o rei naquele tempo era Melquisedeque. E Abraão dá para Melquisedeque o dízimo de tudo que ele conquistou na guerra em Damasco. E ele declara que Melquisedeque era o sacerdote era o sacerdote do Deus Altíssimo. Essa é a primeira vez que a gente ouve a respeito de Jerusalém. e nós nós podemos dar sequência nisso e nós podemos ver que muito tempo depois mil anos depois de Abraão quase mil anos em Jerusalém havia um outro rei e ele não era chamado mais Melquisedeque ele era Adonaitzedeque e ele reinava em Jerusalém. E isso é nos dias de Josué antes de Davi conquistar Jerusalém. Então Jerusalém tem uma história muito antiga muito anterior do que o rei Davi e essa história não está apenas relacionada com o Antigo Testamento mas essa história anterior de Jerusalém ela se relaciona com Yeshua e ela se relaciona também com a igreja hoje não é algo apenas relacionado a história antiga é algo relacionado a história antiga mas que continua a influenciar todo judeu e todo cristão no mundo porque quando nós lemos no livro de Hebreus no capítulo 5 e nós lemos a respeito desse relacionamento de Melquisedeque que é o rei de Salém e o Messias Yeshua esse relacionamento ele se dá ele começa em Jerusalém e eu estou trazendo esse ensino baseado naquilo que a liderança dessa congregação me pediu para ensinar de Jerusalém para Jerusalém e eu quero compartilhar que o nosso relacionamento enquanto cristãos com Jerusalém vem de muito antes do que o rei Davi e está relacionado com Abraão que é o pai de todos aqueles que creem durante toda a história e isso faz de Jerusalém por causa de Abraão por causa de Melquisedeque então isso faz com que judeus não judeus brancos negros chineses japoneses qualquer pessoa que esteja conectado com Yeshua também está relacionado com Melquisedeque e também por causa de Abraão nosso pai nós estamos conectados com Jerusalém não só ontem mas também hoje o salmo que Zé Maria e a equipe de adoração cantou hoje que diz que grande é o Senhor muito digno de ser adorado na cidade do nosso Deus em Jerusalém no seu santo monte ela é a alegria e a beleza de toda a terra então quando ela quando a palavra declara a cidade do nosso Deus o que que significa nosso de que todos nós todos nós que cremos em Abraão no Deus de Abraão no Deus de Isaac no Deus de Jacó a nossa capital é Jerusalém e nossos olhos devem estar voltados para Jerusalém porque aquela é a cidade para a qual o nosso rei vai voltar negar o direito do povo judeu possuir a cidade de Jerusalém é negar o direito de Yeshua o Messias poder voltar para a sua cidade também se você crer em Deus no único Deus criador dos céus e da terra o único Deus que amou de tal maneira o mundo que deu o seu filho unigênito os seus olhos precisam estar focados em Jerusalém porque que eu acredito que Deus permitiu que no século XX houvesse a invenção da televisão porque ele prometeu que quando o Messias vier todo o olho vai ver como que os brasileiros vão ver a volta de Yeshua na televisão mas eu vou ver do meu quintal Daniel também nós vamos ver ao vivo mas todo o olho verá é uma promessa de Isaías o profeta quando Deus Adonai volta para Sião todo o olho verá até o meu olho esquerdo vai ver então Jerusalém é parte do nosso DNA como discípulos de Jesus e agora eu quero ler no livro de Hebreus é uma leitura comprida eu não vou ler tudo mas a gente vai ler Hebreus 5 do 6 ao 20 e depois vamos ler o verso 20 até o 6 20 ah a gente vai ler do 6 do 20 até o final ah a gente vai ler do 6 do 20 até o final ok a gente vai ler homework read the whole chapter 6 and 7 seu dever de casa lê o capítulo 5 6 e 7 inteiro a gente vai ler agora o 5 do 6 ao 10 go ahead 5 capítulo 5 Hebreus 5 do 6 ao 10 como dizem em outro lugar tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque o qual nos dias da sua carne tendo oferecido com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu e tendo ele sido aperfeiçoado veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque ok ok nós sabemos que Yeshua nós sabemos que ele é salvador nós conhecemos Jesus como rei nós conhecemos Yeshua como o filho de Deus nós conhecemos Yeshua como igual a Deus mas no livro de Hebreus e apenas no livro de Hebreus Yeshua não é apresentado apenas por essas coisas que eu acabei de mencionar mas ele é representado como o sumo sacerdote não um sumo sacerdote que morre mas um eterno sumo sacerdote baseado no relacionamento que Abraão construiu com Melquisedeque milhares de anos antes vamos ler do capítulo 6 verso 1 e eu vou continuar vamos ler Hebreus 6 do versículo 1 não ler e agora stop ok a gente vai ler até ele parar pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo prossigamos para a perfeição não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus e o ensino sobre batismos e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno e isso faremos se Deus o permitir é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram sejam outra vez renovados para arrependimento porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavada recebe a bênção da parte de Deus mas se produz espinhos e abróleos é rejeitada e perto está da maldição o seu fim é ser queimada mas de vós ó amados esperamos coisas melhores e pertencentes a salvação ainda que assim falamos o escritor do livro de Hebreus ele está corrigindo um problema que havia na igreja nos seus dias na verdade começando na leitura do capítulo 5 onde ele diz que as pessoas vocês já deveriam ser mestres vocês deviam estar comendo churrasco picanha mas em vez disso vocês são como bebês vocês estão bebendo leite vocês não estão se alimentando de comida saudável eu preciso contar uma história verdadeira para você uma vez tinha um grupo da Califórnia que eu estava liderando eles e parte da missão era levar o grupo de ônibus de Jerusalém para o Cairo no Egito e era uma viagem bem tediosa com nada para ver no meio do deserto e um americano bem magrelo bem alto californiano veio para a frente e ele sentou do meu lado e ele começou a falar ei cara por que nos hotéis em Israel quando a gente pede um café e a gente pede para botar leite ou creme eles falam não não posso fazer isso porque eu falei porque os judeus querem ser bíblicos e ele falou mas como assim a bíblia diz que os adultos devem comer carne e não beber leite isso é bíblico ele falou não está na bíblia não e eu falei vai lá no seu pastor lá no fundo do ônibus e pergunta para ele e aí então o pastor vai lá para a frente do ônibus e tudo isso era no microfone eu pedi para o pastor mas eu não gostei muito disso e eu falei pastor não está escrito na palavra de Deus na bíblia que os adultos devem comer carne e não beber leite e o pastor falou sim está escrito na bíblia e aí então eu falei para aquele jovem abre sua bíblia hebreus capítulo 5 e leia diz no versículo 12 que vocês deveriam estar se alimentando de carne ou de alimento sólido em vez de leite mas está bem no finalzinho aqui do capítulo 5 e aí então no capítulo 6 o escritor ele diz para a igreja para os cristãos ele fala não permaneçam sendo bebês não fique discutindo sobre essas coisas elementares e quais são as coisas elementares que ele está falando para a gente não ficar preocupado com elas as doutrinas dos batismos a imposição de mãos a ressurreição dos mortos o dia do juízo final será que isso não são as mesmas questões que são problema na igreja hoje qual é as brigas dentro da igreja por que que a igreja hoje se divide o principal motivo pelo qual a igreja nos nossos dias está dividida é por causa da escatologia é isso uma grande confusão e briga dentro da igreja e eu vou te falar 70 ou 80% dessas brigas são puras especulações humanas porque a bíblia não nos dá uma visão absolutamente clara de propósito porque a bíblia e o Deus nos quer estar prontos todos os dias para a vinda do messias porque a bíblia deseja que Deus deseja que nós sejamos prontos todos os dias para a vinda do messias e eu já li 20 livros clássicos sobre escatologia eu tenho uma prateleira cheia deles e o problema é que cada livro que eu leio eu fico mais confuso Jesus Yeshua está voltando o mundo vai ter um fim vai haver novos céus e nova terra e vai haver a eternidade não apenas por mil anos mil anos é só o começo e aí vai ter alegria paz saúde sem câncer e nenhuma morte para todos os filhos de Deus fiel isso é escatologia mais do que isso é especulação a segunda coisa são as doutrinas dos batismos você sabe que milhares de cristãos já foram assassinados por causa do assunto do batismo na Europa 60 anos de guerra por causa do batismo centenas de milhares de cristãos sendo assassinados por outros cristãos por causa do batismo o que o pastor o que o pastor disse quando ele te quando ele te batiza e hoje no movimento messiânico a gente tem o mesmo problema porque satanás não está dormindo ainda ele está acorrentado mas ele não está dormindo e no movimento messiânico existe a questão nós devemos batizar no nome do pai do filho do espírito santo e aí então ele fala se você foi batizado no nome do pai do filho do espírito santo você tem que ser batizado de novo só agora no nome de Yeshua e aí outros grupos que são poderosos no meio do movimento messiânico falam que batizar no nome de Yeshua também é errado e agora a gente tem que batizar em nome de Yeshua não Yeshua e eu não estou contando uma piada é sério é real e isso também é real liderança messiânica sério querendo batizar nesse novo nome eu acho que vem do Texas Novo México com alguma coisa no lugar no lugar onde eles fumam muito não só tabaco como que eles falam não é Yeshua não é Yeshua nem Yahshua é Yeshua I tell you I was baptized I was baptized in the name of the Father the Son and the Holy Ghost eu falo eu fui batizado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e eu fui salvo e eu fui cheio do Espírito Santo e eu não tenho nenhuma vontade de ser batizado no nome de Yahshua sei lá que nome é esse uma vez uma vez é suficiente eu fui salvo e o que o pastor disse ou não disse não tem nada a ver com o seu batismo é o que está no seu coração a sua sinceridade e a sua obediência aos comandamentos de Deus Deus que salva não é o que o pastor disse ou o que o ministro protestante ou católico fala o que mais? o dia do juízo eterno o que mais? a ressurreição dos mortos é isso que eles estavam discutindo naquela época e é isso que eles estão discutindo hoje ainda e existem irmãos sinceros em Cristo que não desistem e o autor do livro de Hebreus está falando que se você desistir disso se você for para uma congregação messiânica e judaísmo se torna mais importante do que Deus mais importante do que Jesus então você está crucificando Yeshua novamente e você está crucificando Jesus de novo é isso que o autor de Hebreus está falando não existe nada mais importante para um judeu e para um não judeu não existe remédio mais forte do que ouvir a nossa condição humana e Yeshua crucificado e o sangue que redime a todos nós e em todo esse contexto no livro de Hebreus ele está conectado com Melquisedeque Melquisedeque está conectado com Abraham Melquisedeque está conectado com Abraão e isso conecta Abraão com Jerusalém e nós podemos ver bem claramente no capítulo 7 no qual o autor do livro de Hebreus nos leva de volta para Melquisedeque o autor do livro de Hebreus ele nos leva de volta para Melquisedeque e Abraão Melquisedeque Melquisedeque rei Davi tudo isso nos conectando de volta com Jerusalém e Jerusalém nos conecta de volta com Yeshua e nos conecta de volta com a salvação com as nossas almas das nossas vidas porque Yeshua é o sacerdote eterno de acordo com a ordem de Melquisedeque conforme o Salmo 110 nos ensina então qual é o significado de Jerusalém algumas pessoas vão falar que Jerusalém não tem significado nós estamos esperando uma Jerusalém celestial nós estamos isso está em Isaías o profeta existe outra Jerusalém mas essa outra Jerusalém ainda é Jerusalém e geograficamente vai ser na mesma vizinhança ruim mas Deus vai limpar aquela vizinhança e ali naquela vizinhança inimigos vão acabar se tornando irmãos e irmãos vão trabalhar juntos pela salvação do mundo no nome de Yeshua não existe nada mais poderoso nem na minha vida nem no Oriente Médio mas antes de eu te dizer o que é tão poderoso eu preciso dizer para você na Bíblia existem muitas críticas também contra Jerusalém nós temos nos profetas nós temos na lei de Moisés e nós temos no Novo Testamento uma das críticas mais incríveis são uma das últimas palavras de Yeshua quando no capítulo 23 de Mateus Yeshua lamenta você pode ler do capítulo 37 e 38 oh Jerusalém Jerusalém vamos ler Mateus 23 37 38 Jerusalém Jerusalém que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e tu não quisestes agora a vossa casa vos ficará deserta um outro verso 39 pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais bendito aquele que vem em nome do Senhor esses primeiros versículos que o Victor leu são muito tristes Deus quis salvar Jerusalém e é a mesma Jerusalém que até mesmo matou os profetas e eles rejeitaram João capítulo 1 diz a mesma declaração mas num ponto de vista diferente mas a mesma mensagem Yeshua é a luz e ele veio para dissipar as trevas e as trevas não o poderiam vencer ele veio para os seus mas os seus mas os seus os rejeitaram mas aqueles a quem o recebeu tem a vida eterna é a mesma mensagem num ponto de vista diferente mas o versículo 39 diz vocês não me verão até que até significa uma palavra que denota tempo agora vocês não vão mais me ver mas quando vocês judeus em Jerusalém disserem Baruch Atá Bishem Adonai eu vou voltar é uma declaração muito ousada o que significa que o retorno de Yeshua parcialmente depende sobre o povo de Jerusalém declarar Baruch Atá Bishem Adonai bendito o que vem no nome do Senhor depende de mim e de você depende de nós que moramos em Jerusalém mas depende de você que vive em Vitória no Brasil e em todo o mundo porque nós somos um só corpo e nós somos responsáveis pela nossa fé pela fé dos nossos filhos sobre a salvação das nossas nações das nossas cidades mas nós também somos responsáveis pelo povo de Jerusalém mas nós também somos responsáveis pelo povo de Jerusalém para que eles saibam quem é o nosso Senhor e quem nós estamos aguardando e oferecer a eles encorajamento para que eles possam declarar bendito o que vem em nome do Senhor e você sabe isso não vai vir dos judeus messiânicos os judeus messiânicos são só um catalisador só um catalisador a nação de Israel os rabinos de Israel os líderes de Israel os políticos de Israel todo Israel vai declarar bendito o que vem em nome do Senhor é disso que nós estamos falando quando Márcia e eu éramos jovens recém casados nós decidimos mudar dos Estados Unidos de volta para Israel e eu fui em várias igrejas tentando compartilhar sobre o meu desejo de voltar para Israel levantar fundos financeiros para que nós pudéssemos morar e trabalhar e ministrar em Israel e eu não tive sucesso por quê? porque eu falei para os líderes e para os líderes cristãos eu não vou para Jerusalém para construir uma igreja como a sua aqui porque todo mundo quer enviar um missionário para Israel ou qualquer outro lugar do mundo para que eles possam reproduzir uma igreja igualzinha a sua igreja lá no Texas ou no Tennessee com o mesmo nome com a mesma adoração com as mesmas doutrinas e com os mesmos problemas e eu disse desde o princípio eu não tenho essa intenção eu não vou para Israel para começar uma igreja eu vou para Israel para cumprir a promessa de Deus de que todo Israel será salvo a igreja é importante mas também é só uma ferramenta porque se você salvar mil, duas mil pessoas é só uma gota no oceano nós estamos falando das promessas de Deus no Velho e no Novo Testamento que todo Israel será salvo é disso que nós estamos falando é para isso que nós estamos trabalhando mas para reunir todo Israel para que a liderança de Israel possa dizer que bendito é o que vem em nome do Senhor eles precisam olhar para a igreja dizendo bendito é o que vem em nome do Senhor eles precisam olhar para a igreja olhando para Jerusalém com muita alegria assim como o Salmo diz Jerusalém precisa ser parte da nossa agenda porque os nossos olhos precisam estar focados em Jerusalém outro texto bem crítico sobre Jerusalém está em Gálatas no capítulo 4 eu vou te falar o que está escrito lá mas você faz o dever de casa Paulo diz eu vou te contar uma parábola existem duas Jerusalém uma Jerusalém é Hagar a outra Jerusalém é Sara a outra Jerusalém é Sara Hagar era a mulher escrava e ele diz claramente essa é a Jerusalém de agora qual era a Jerusalém dos dias de Paulo não era uma cidade livre ela estava debaixo da ocupação romana eles eram escravos de Roma os reis eram escolhidos por Roma a família de Herodes nem era nem mesmo judia eles eram edumeus do outro lado do Jordão de trás do mar morto Jerusalém Jerusalém era escrava não era uma cidade livre ela não estava ela não estava debaixo da autoridade local judaica acima dos reis de Herodes que eram escolhidos por Roma estava a própria Roma o governador romano e o rei sobre Israel eles moravam no mesmo complexo perto do portão de Jaffa então essa era Jerusalém daqueles dias Agar uma escrava estrangeira e aí Paulo diz que nós não estamos mais olhando para essa Jerusalém nós estamos olhando para a Jerusalém das promessas que é Sara a Jerusalém da fé a Jerusalém que crê em Deus e que aguarda pelo cumprimento das suas promessas então essa é uma crítica importante mas quando nós olhamos no final de Apocalipse nós olhamos a outra promessa de Deus para a promessa que Abraão estava vendo para essa Jerusalém e essa Jerusalém que tem doze portões que tem o nome dos apóstolos escrito nos portões e cada portão tem o nome de uma das tribos israelitas e elas são feitas cada porta é feita de uma das pedras preciosas do peitoral de Arão essa é a Jerusalém eterna onde não haverá lágrimas nem morte não haverá doença mas a que nós lemos em Apocalipse na verdade ela está inspirada em Isaías e ela está inspirada em Isaías no capítulo 66 o último capítulo de Isaías no capítulo 66 o versículo 14 é um capítulo um versículo que me faz ficar pesaroso porque alguém no século 13 no século 3 subiu no muro das lamentações e ele esculpiu esse versículo no muro quando os arqueólogos escavaram e conseguiram atingir o nível da rua eles descobriram esse texto escavado ali esse versículo quando eu vi isso a primeira vez eu chorei muito nós vamos ler apenas o versículo 14 de Isaías 66 isso vereis e alegrar-se ao vosso coração e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra a mão do Senhor será notória aos seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos esse é o versículo 14 na continuação diz que Jerusalém é a sua mãe e você beberá do leite do seio de Jerusalém e você vai ser confortado por Jerusalém porque Jerusalém é a mãe de todos aqueles que servem Deus para concluir essa é a importância de Jerusalém para você Jerusalém é a sua capital e é a capital de todo cristão e todo judeu e eu louvo a Deus que o novo presidente do Brasil anunciou que vai mudar a sua embaixada do Brasil para Jerusalém e eu oro para que ele faça isso em breve e também depois o presidente da Argentina Equador Paraguai Peru Chile e todo mundo o mundo que conhece Jesus vai olhar para Jerusalém como a sua capital a cidade do grande rei que está voltando amém obrigado obrigado amém E aí Legenda Adriana Zanotto